Oi galerinha, eu sou a Baila. Oi galerinha, eu sou a Baila. E hoje a gente vai pintar essa casinha de Natal. As casinhas de Natal. E galerinha... Olá, mas eu acho que o papai Noel não vai comer aqui dentro, ele é muito grande pra enfiar. É mesmo. Mas galerinha, a gente vai pintar do nosso jeito. É, eu acho que ele não vai conseguir enfiar, porque é muito pequeno. Galerinha é o grande, que nem o papai, ele é gordinho. Ai, Paulo. Ele é barrigo gordinho. Então vamos lá. Aqui tem vários lápis, então vamos começar. Eu vou começar com o coração. Eu vou começar com a Arco de Natal. Eu vou pegar primeiro esse daqui bem clarinho. Como que faz? Ah, eu vou só passar pra mim porque eu não sei. Eu acabei de quebrar, eu acabei de quebrar, eu acabei de quebrar ponta. Galerinha, sério, eu tô pensando uma coisa aqui pra casinha de Natal. Que meu Deus, gente, sério, vocês vão ficar chocados, vai ficar um pouquinho. Vai, me dá pastel. Pastel? Ó, galerinha, eu já pintei a árvore. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Agora a gente já tá pintando aquele, galerinha. É, nós somos doidinhos mesmo. Galerinha, deixa a ponta ali não. Eu tô pensando em colocar esses glitters, ó. Uau! Coloca esses glitters. Glitters pra dar um destaque na árvore, né? Fica verde bem bonito. Meu Deus, gente, olha isso. Que lindo tá ficando. Olha isso, como deu um charme com os glitters. E tipo, como se fosse os pisca-pisca, né? Ó. Eu tô colocando esse verde, né? Porque é a cor do Natalina, né? Galerinha, eu também é a Natalina. Ó. Galerinha, eu tô quase terminando esse coração. Galerinha, eu tentei fazer uma estrelinha, mas não deu muito certo, não. Ó, eu tô tentando fazer as perninhas. Deu um pouquinho, assim. Estrelando pra baixo. Pra baixo. E pra baixo. Pra baixo. E... Ela ficou uma estrelinha meia doida, mas tá. Dá um pastel? Tá certo. E galerinha, eu vou fazer uma coisa que vai ficar lindo. Eu vou limpar aqui o pincel. Pronto, acabei. Agora eu vou fazer a estrelinha. Esparou a câmera, ó. Um outro, galerinha. Galerinha, aqui eu tô fazendo, ó. O telhado da árvore. Da árvore de Natal. Da casa de Natal do Papa Noel. E... Tá ficando bem bonitinho. Amarelo. Eu escolhi porque é uma corzinha bonitinha, né? Por mais que não é Natalino, mas é casa de Natal. Outra filha é um amarelo forte. E esse aqui. E eu só tenho esse amarelo verde também, ó. Aqui do meu lado. Forte. E eu, pastel. Vou tentar fazer com mais aqui, né? Tá? Dinglebell, 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 ro ro ro. Dinglebell, dinglebell, dinglebell. Dinglebell, dinglebell. Galerinha, olha esse meu dedo como tá. Tá todo melecado. Ih, agora melequiz. Mas depois é só limpar. Você não quer pintar com tinta, Lu? Não. Eu tô pintando meu telhado inteiro com tinta. Vou pintar as cores de Natal. Agora eu vou colocar esse meu dedo aqui, galerinha. E tá ficando bem bonito. Foi muito glitter vermelho. Não. Perfeito. O telhado pronto. Agora eu vou pintar a portinha, galerinha. De vermelho. Galerinha, olha isso que eu fiz. Eu fiz a portinha e a maçaneta, ó. Eu fiz uma estrelinha verde. E aqui, ó. E galerinha, se vocês quiserem que a gente faz mais vídeos, acessar a minha coisa, né? Deixe seu like, se inscreva no canal. Porque a gente vai fazer vários vídeos, galerinha. Então... Agora... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Não lembrei. Eu vou fazer meu catacola. Eu vou colocar... Olha como que tá ficando a minha também. Galerinha, eu fiz isso. E agora eu vou colar os confetes. Olha como que tá ficando a minha também. Agora eu vou colocar o lápis pastel. Me dá o lápis pastel. Que cor? Eu vou colocar o lápis pastel. Tem que passar um pouquinho. Não é? Galerinha, eu tô achando que tá ficando muito bonita a minha casinha e a do Lugo também. É verdade, a sua também tá linda. Com confete. E o que eu ia aqui? Olha. Aqui na casinha. Acho que ela queria fugir. Acho que ela queria ser colada rápido. Acho. É verdade. Não, acho que ela foi fugir porque ela pulou da sua mão, né? É. E que ela ia ser colada. Acabou sendo colada no mesmo jeito. É. Sapinho frito. Ela passou na casa da tia. Agora eu vou destacar mais um. E coloca no pecado. Olha, tá ficando muito bem. Ela é aqui mesmo. Olha, eu fiz uma outra árvore de Natal, olha lá lá Uma estrelinha Uma estrela 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 Eu tava colocando mais um pouquinho pra mim fazer o confete Nossa, foi um monte Deixa eu vim até aqui no fundo É trabalhosa essa casinha, né? Né, Laura? Muito Ai, trabalhosa porque fica colocando um monte de coisa Mas eu adorei Também, adorei Galerinha, eu tô fazendo aqui e ainda não acabei minha casinha Mas tô quase acabando E vocês vão ver tudo Pode acabar Olha o Foco, uma estrela Oh, não Oh, não Oh, não, não, não Galerinha, terminamos nossas casinhas E olha como ficou Fala qual que tá mais bonita Galerinha, olha O Hugo fez a dele sem glitter E eu já quis fazer a minha, né? Com bastante glitter, galerinha Ó, eu gostei das duas, eu adorei O que vocês acharam? Comentem na nossa foto do Insta Uh, casinha de Natal Então, bom galerinha Bom galerinha, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Então já deixe de falar Se inscreve no canal Se não for inscrito Não perder nem o meu vídeo aí E esperamos vocês no próximo vídeo Tchau Uh, uh Casinhas de Natal Uh Feliz Natal pra vocês Pra todos vocês Beijos Feliz Natal Feliz Natal pra todos vocês Se cuidem, hein? Beijo 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 Beijo